Hoje está acontecendo no município de Cacoal a campanha de prevenção contra o câncer de próstata aqui na ASDA. Vamos conversar com a Cidinha? Cidinha, desde que horas que já está sendo realizado esses trabalhos aqui? Hoje, 7 horas, nós começamos a realizar a campanha da prevenção porque o tempo nos promete chuva, né? Então, nós temos uma equipe muito grande, nós temos 53 pessoas da liga, né, que estavam preenchendo as fichas, 30 pessoas coletando PSA, 2 urologistas com a sala arrumada, com 2 consultórios dentro. Então, foi assim, uma campanha muito rápida, muito bem atendida, né? Então, os pessoal já passaram por aqui, mais de 400 pessoas, todas já foram atendidas. E foi assim, um sucesso grande mesmo, a campanha de prevenção de câncer de próstata para os homens de Cacoal, da zona urbana e da zona rural. Cidinha, nessa ocasião, quando que sairá os resultados desses exames? O resultado nós vamos entregar para eles no dia 11 de janeiro, de hoje a um mês, às 8h30 ali nas Daco, até às 10h30. Então, o médico já, o laboratório já fez o resultado, o médico já laudou, já olhou e a gente vai entregar o diagnóstico. Aqueles que precisar de mais exame, as Daco vai continuar fazendo os exames até dar um resultado. Aqueles que, por acaso, chegar a dar um CA, nós damos papel da regulação, quem trata do câncer é o SUS. E esse hospital aqui, ele é credenciado SUS, aqui não paga nada para fazer o tratamento. Cacoal tem, Porto Velho também tem, o Estado, o nosso Brasil tem tratamento de câncer, mas Cacoal também tem. Nós temos as Daco da prevenção e temos centro de oncologia que faz o tratamento.